Oi, oi, oi Que Rion, que isso galera É o Zap Gente, Rion, é o Zap Rion Olha, ele tá abrindo o nosso pedido Será que ele vai comer Rion Eu não sei Ih, ele tá rindo, ele tá rindo Galera, eu não sei nem o que ele possa ter feito Shhh, faz silêncio gente, ele tá vindo em direção Olha isso galera Ele tá imprimindo alguma coisa Rion Rion, que que será que ele tá imprimindo Rion Será que é um bilhete pra gente Ih, ele dobrou. Ih, dobrou. Olha isso, Rian. Galera, olha o estado da sala. Vamos abrir. Não. Pessoal, a gente pediu 15 esfirras. E olha isso, tá com marca de mordida na esfirra. E aí, galera, a gente tá aqui filmando porque aconteceu uma coisa muito estranha com a gente. Eu e meu irmão, a gente fez um pedido, delivery, né, irmão, de comida fast food. E aí o porteiro ligou pra gente e avisou assim, o entregador tá aqui embaixo, pode liberar? E a gente liberou, né, irmão? E o que aconteceu? Tem uns 20, 25 minutos, no mínimo, galera, sem exagerar, que o entregador não subiu, né, irmão? E a gente tá esperando, esperando. E o que a gente tá achando que é, irmão? O zap. A gente tá achando que tem alguma coisa a ver com o zap. Porque, galera, pra achar aqui o nosso bloco é muito rápido. Até porque ele é muito perto da administração, né, irmão? E até agora o entregador não subiu. E já tem uns 20 minutos que a gente liberou a entrada dele. Então a gente não sabe o que pensar. A gente não sabe se o zap fez alguma coisa com esse entregador, né, irmão? O que pode ter feito? É, a gente não sabe o que pode ter acontecido. Mas a gente tem umas ideias pra descobrir o que aconteceu, né? Primeiro, a gente fez o pagamento pelo cartão. O que significa que a gente não vai precisar pagar com o dinheiro e entrar em contato com o entregador, né, irmão? Então, o que que eu pensei em fazer? Abrir a porta aqui de casa. Pra quando o entregador chegar, que a gente tá pensando que é o zap, a porta vai tá aberta. E a gente vai ficar olhando ele pela câmera que a gente vai colocar o que tem aqui na sala, né, irmão? Aham. Então vamos. Abre aqui a porta. Ó, o rinho vai abrir. Deixa encostada, não abre muito não, porque vai ficar forçado. Não, é, pode deixar tipo assim, ó. Acho que assim tá bom. O que que você acha? Pega o iPad que tá com a câmera instalada e eu vou mostrar pra vocês a imagem, ó. Vem aqui, irmão. Galera, a imagem da câmera é essa aqui. Se movimenta aí, irmão. Vem aqui do meu lado pra ver que tá no mesmo tempo. Dá tchau. Isso. Então a gente já tem imagem da câmera. A gente deixou a porta aberta, encosta mais um pouquinho. E agora a gente vai pro quarto e é melhor a gente se trancar, né, Rian? Então, galera, vem pro quarto comigo. Segura aqui, irmão. Eu vou fechar. Cadê a chave, Rian? Nossa, eu não sei onde tá a chave. Me ajuda. Achei, achei, achei. Tava aqui em cima. Então, eu vou trancar a porta pra gente ficar mais seguro, né, Rian? Ó, a porta tá trancada. E agora eu vou virar a câmera pra mostrar melhor pra vocês a imagem da câmera de segurança, tá? Então, pessoal, eu e o meu irmão, a gente ouviu um barulho, né, Rian, vindo da porta. Mas até agora nada aconteceu, né, Rian? Então a gente tá monitorando aqui a câmera pra ver se vai acontecer alguma coisa. Mas sabe o que eu tô achando, Rian? Que não vai acontecer nada. O que você tá achando? Ai, meu Deus. Às vezes fica muito claro. O que você acha que vai acontecer, irmão? Não sei. Sabe o que eu acho que a gente vai flagrar? O entregador entregando o que a gente pediu. Não sei. Mas pelo menos é isso que a gente espera, né? Que não seja nada demais, né, Rian? Uhum. Tá mexendo a porta? Não, né? Não sei. Ó, galera, tá normal. Inclina assim, irmão, pra ficar melhor. Até agora nada, né, Rian? O que que você... Você tá com medo, irmão? Oi. 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 Que, Rian? Meu Deus. Oi. O que é isso, galera? É o Zap. É o Zap. É o Zap, Rian. A gente vai abaixar. Galera. Ei. Gente, a gente vai ter que falar um pouco baixo agora, né, irmão? Olha, ele tá com o nosso pedido, gente. Vocês estão conseguindo ver isso. O Zap tá com o nosso pedido. Ele tá um pouco embaçado. Rian. Rian. Meu Deus. Irmão, será que ele fez alguma coisa com o entregador? Ele tá sacudindo. Hein, Rian? Olha pra mim, irmão. Você acha que ele fez alguma coisa com o entregador? Não sei. Ele tá mexendo no computador. Gente, olha, ele tá mexendo no computador. Nossa, irmão. Foi por isso, Rian. Foi por isso que o entregador demorou tanto pra subir. Porque não era mais ele. O Zap deve ter feito alguma coisa, né, irmão? Uhum. Olha isso, gente. Ele tá muito perto da gente, galera. E se ele vinha atrás da gente? Meu Deus, ele tá procurando alguma coisa. O que ele deve estar procurando, Rian? Eu não sei, Lohan. Olha isso. Galera, isso aqui foi o que a gente pediu, ó. A nossa caixa tá aqui. Olha, Rian. Lembra que no meu vídeo eu encontrei a identidade dele numa dessas gavetas do rec? Sim. Será que a gente vai encontrar outra coisa depois aí dentro? Olha, ele tá bagunçando tudo, gente. Rian, será que ele tá procurando alguma coisa? Não sei, Lohan. Galera, não sei o que ele pode estar procurando. Ele saiu um pouco da nossa visão, hein? Voltou, voltou. Inclina um pouquinho, irmão. Olha isso, galera. Ele tá muito perto da gente. Ih, ele tá olhando ali em cima, irmão. Ele foi pra cozinha. Agora a gente não consegue ver o que ele tá fazendo, gente. Galera, eu tô com muito medo do que ele vai fazer. Tô com muito medo dele entrar aqui no quarto, galera. Tô com muito medo. Olha, ele voltou, ele voltou. Tá sem nada na mão, pelo menos. Tá olhando lá pra cima. Será que ele vai subir, Rian? Galera, minha mãe tá no quarto. Minha mãe tá no quarto, Rian. E a gente não avisou a minha mãe. Meu Deus, ele tá... Eu acho que ele tá conferindo se tem alguém aqui. Eu não sei. Eu acho que ele deve estar pensando que a gente não tá em casa. É isso que eu tô achando, Rian. Olha, ele tá abrindo o nosso pedido. Será que ele vai comer, Rian? Eu não sei. Ih, ele tá rindo, ele tá rindo. Rian, ele tá rindo. Será que ele fez alguma coisa com o nosso pedido? Gente, será que ele... Olha, tá sacudindo. Será que ele fez alguma pegadinha, alguma coisa... Olha, mexendo no computador. Ele bagunçou o sofá todo. Tá rindo do nosso pedido. Galera, eu não sei nem o que ele possa ter feito. Ei, faz silêncio, gente. Ele tá vindo em direção. Olha isso, galera. Meu Deus, gente. Faz silêncio, galera. Faz silêncio, gente. Gente, olha isso, galera. Será que ele vai aparecer aqui? Olha, olha, olha. Irmão, será que ele sabe que a gente tá no quarto? Será que ele tá tentando ver a câmera? Meu Deus, ele tá procurando alguma coisa que a gente não sabe o que é, Rian. Irmão, eu tô com medo. Eu tô achando que ele sabe que a gente tá aqui. Será que ele tá tentando ver a câmera? O que será que ele deve estar fazendo, Rian? O pior é que não tem como a gente saber o que ele tá fazendo. Mas ele tá demorando muito, hein, Rian? Será que ele tá mexendo em alguma coisa do meu pai? Alguma coisa do tipo? Olha, ele tá demorando, Rian. Será que a gente sai daqui e grita a minha mãe e tenta tirar a máscara dele? O que você acha, Rian? Será que a gente sai daqui, pessoal? Eu não sei o que fazer, Rian. Olha, ele tá demorando muito. Será que ele... O que ele pode estar mexendo, Rian? Não sei. Será que ele tá vendo um vídeo? Não sei. Não sei também, irmão. Quer tentar ir lá atrás dele e assustar ele, Rian? Vamos atrás dele, Rian. Eu acho que é melhor porque ele tá demorando muito. Eu tô muito medo. Olha, olha, você mexeu. Calma, calma. Faz silêncio, faz silêncio, Rian. Voltou pro computador. O que será que tá tão importante pra ele não sair do computador, Rian? Será que ele tá imprimindo? Fez um barulho de impressão, né, Rian? O que será que ele tá fazendo, hein, gente? Ele tá imprimindo alguma coisa, Rian. Dá pra ouvir o barulho aqui do quarto, galera. Rian, o que será que ele tá imprimindo, Rian? Será que é um bilhete pra gente? Ih, ele dobrou. Ih, ele dobrou. Olha isso, Rian. Ele vai embora, ele vai embora, Rian, Rian. Ele foi... Vamos lá, vamos lá ver o que que aconteceu. Ele pegou o bilhete e foi embora. Galera, vamos ver também se esse bilhete ainda tá no computador. Meu Deus, eu não tô conseguindo abrir a porta. Foi, foi. Vai na frente, irmão. Vamos ver o bilhete, se tem alguma coisa aí. Tem? Abre alguma... Não tem nada. Não, não é nada, irmão. Não é isso? Não. Olha... Galera, olha o estado da sala. Meu Deus. Olha isso, ele bagunçou tudo. Ah, já sei. Olha ali nas gavetas, irmão. Vê se ele deixou cair alguma coisa. Olha bem. Tem alguma coisa aí? Vê na outra, vê na outra. Rápido, vê na outra. Nada também, né? Ah, já sei o que faltou a gente ver, Rian. O nosso pedido. Lembra que ele abriu e começou a rir? Aham. Ué, vamos ver o que tem. Vamos ver. Vamos abrir. Não. Ele... Brinca... Rian, tá de brincadeira. A gente pediu 15, não pediu? Pessoal, a gente pediu 15 esfirras. É mordida, mordida. E olha isso, tá com marca de mordida na esfirra. Olha isso. Todas estão mordidas. Essa aqui, então, só sobrou um pedaço. E uma... Ele encheu de ketchup, Rian. O que você acha que a gente tem que fazer, irmão? Não sei. Pessoal, eu acho melhor a gente subir, levar essa esfirra aqui pra minha mãe, mostrar pra ela o que aconteceu. Sim. E também pedir pra ela entrar em contato com o entregador, pra ver se ele tá bem, se aconteceu alguma coisa com ele. Porque é claro que o Zap tirou o nosso pedido do entregador, né, Rian? Olha isso, gente. Ele zoou tudo. Tá cheio de marca de mordida. E é claro que a gente não vai comer isso. A gente vai jogar isso no lixo, né, irmão? Não tem como comer isso aqui. A gente não sabe se ele colocou alguma coisa nas esfirras, mas agora a gente vai lá, vai mostrar pra minha mãe e vai pedir pra ela entrar em contato com esse entregador pra ver se tá tudo bem. Pra ele também, se aconteceu alguma coisa com ele, né? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo e... Beijos.